É hora de Dica Feminíssima por aqui e hoje nós vamos falar da FTV Comunicação e Design. Como anda a sua grande ou pequena empresa? Ela está alinhada ao seu propósito? Pois é, a FTV resolve tudo isso para deixar a sua empresa a cara daquilo que você quer passar. A FTV é a produtora que produz o feminíssimo estilo próprio, a hora da cozinha e ela também pode auxiliar na sua empresa. E para vocês conhecerem melhor a FTV, quais são os serviços que ela pode oferecer para a sua empresa? Edição de vídeos, seja para TV, anúncios, comerciais, edição de imagens, também aquelas homenagens que você quer fazer para alguém muito querido, vídeos institucionais da sua empresa ou do seu cliente, narrações, toda aquela parte de identidade visual, o logotipo, a forma como a sua empresa vai fazer as suas embalagens, projeto de embalagens, enfim, tudo que inclui design gráfico. A FTV Comunicação e Design possui estúdio próprio, ilha de edição, tudo aquilo para facilitar e deixar a sua empresa com a sua cara e com o seu propósito. A FTV também faz fotos profissionais do seu produto em especial, entre vários outros serviços que você pode contatar através do WhatsApp que está aqui na tela. A FTV Comunicação e Design está sempre se aprimorando e se atualizando, trazendo o que há de mais moderno neste mercado. Hoje em dia nós vemos muitos empresários também pequenos que vendem online, estão começando seus negócios pelas redes sociais, onde nós temos muita concorrência, se destaque, se destaque com um serviço profissional e muito atrativo.